e você já viu um rolamento rodar sem graxa seco assim olha aí cadê a graxa Toyota Hilux modelo garboso 98 essa caminhonete ela tem uma resistência acima do normal a gente tá abrindo a o rodado dos quatro rodas fazer um serviço de rolamento das quatro rodas a gente se depara com isso entrou água no rolamento Olha a roda livre o quão tá enferrujada Olha aqui a roda livre o outra parte é impressionante né mesmo como é que a caminhonete roda sem graxa no rolamento é um perigo vamos acabar desmontar aqui tirar fora para gente olhar esse rolamento como é possível que ele chegou assim o ideal seria que estivesse assim ó como desse lado aqui ó olha aí com essa graça queimada mas com graça e não daquele jeito ali com água dentro terra e vai fazer o seguinte vamos acompanhar essa revisão de rolamento após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é onde é tão falamos direto da águia automecânica 4x4 de Cidop do Mato Grosso e vamos começar mais um PDA 4x4 PDA o seu canal de quebranetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número um o seu canal mais sensacional se você assistir um vídeo você fica fã desse canal e eu não sei o que você está esperando você ainda não é inscrito pode ver tem muito depoimento aí das pessoas que falam que assistir um vídeo ficaram fãs do canal portanto se inscreve se inscreve mas uma coisa que eu não consigo entender é que esse canal mesmo sendo seu preferido você não dá like que coisa você não dá like no vídeo como que você consegue assistir um vídeo não dá like aproveita agora da slide aí faça o triple c curta comente compartilha e o curtir é o like like comenta e compartilha faz dessa força pra gente aí show de bola vocês virem guirreiros modelo garboso a verdade o caminhonete diferenciada no quesito durabilidade né o rolamento chegar aqui seco sem graxa dentro entrou rodando tudo bem que ela entrou toda estunchada mas chegou chegou o importante que chegou vamos lá que vocês querem ver mais detalhes dessa mais uma prova da resistência dessa caminhonete aí não é isso certamente que sim muito bem guerreiros essa caminhonete que ajudou desenvolver o brasil na década de 2000 não é tão não foi não foi tanto nos ricões deste país desse brasil varonil mas ajudou muito principalmente o norte do mato grosso aqui que ela é lendária aqui norte do mato grosso sul do do pará e a galera garra na orelha e eles olha isso como eu falei na introdução do vídeo o ideal é que quando você tira um cubo para engraxar ou para revisar ele esteja assim com graxa embora queimada mais graxa certo ó aqui dentro tem graxa aqui na roda livre no rolamento tem graxa ok aí você tira aqui aqui é que já foi limpo aqui mas se vê um vestido de graxa certinho né tava ok tinha graxa aí desse lado guerreiros olha isso vamos falar a verdade essa caminhonete aqui no quesito durabilidade é espantoso o quanto aguenta desaforo muitos dizem que nunca mais vamos projetar um carro como esse caminhonete como essa será impossível repetir a fórmula é modelo garboso chegou aqui parou quem tem tem quem não tem vai ficar sem porque o caminhonete resistente olha o detalhe aqui da roda livre com água ferrugem eu realmente não sei o quanto acho que mexeram nela sabe porque eu tô olhando aqui ó na parte de vedação não tem uma fonte aparentemente aqui eu não tô vendo uma fonte aonde pode ter rompido a vedação e vai entrar dessa água aí dentro olha aí impressionante isso mas enfim pode ter entrado por trás né aqui no no rolamento do retentor traseiro pode ter estado por aqui beleza então a gente precisa vamos abrir aqui aqui fora aqui eu vou apertar o meu amigo cabeça branca pega cabeça branca pega me ajuda a tirar esse rolamento aqui tudo isso puxa aí foi no chão ali é muito obrigado e ele olha só isso aqui olha como é que tava essa graxa aí é alguma coisa aconteceu aqui que ele gerou uma contaminação nessa graxa ressecou e ressecou enferrujou oxidou tá vendo e aqui no homem do cubo deixa eu ver se ele sai saiu olha só e olha isso aqui gente olha aqui e agora acha aqui e olha graxa rapaz rapaz que coisa hein ó olha aí realmente deu um problema nesse retentor aqui deve ter sido o retentor do cubo ou algum lugar vamos agora tirar fora desmontar lavar o vestígio de graxa que tinha ele conseguiu chegar aqui rodando ainda é impressionante sabe que a manete é impressionante como eu falei para você você revisão na traseira que a sua revisão na traseira aliás será uma revisão nas quatro rodas e eu quero mostrar para você na traseira aqui tá aqui a ponta de vão trocar os rolamentos a ponta de eixo aqui na sala de justiça e enquanto isso na sala de justiça já desmontamos a primeira ponta de eixo certo olha o rolamento dela aqui ó este é o rolamento da ponta de eixo da Hilux modelo garboso vocês não estão sentindo aí no vídeo mas aqui dá para ver que está rustindo e tem uma folga aqui ó beleza e aqui na camionete deixa eu passar para o outro lado aqui vou mostrar que tem uma ponta de eixo montada ainda olha só olha lá ó ó folga no rolamento ó então guerreiros é isso aí o rolamento da ponta de eixo os dois anos ponta de eixo trocar retentores cubo dianteiro vamos engraxar vamos ver tudo precisa fazer aqui e vamos fazer uma revisão do rodado uma revisão de rolamentos esse será o serviço aqui guerreiros revisão ó minha mão como é que ficou esse será o serviço aqui revisão de rolamento vamos falar a verdade como é que ela chegou com esse rolamento seco assim aqui vamos tirar o chapéu né essa caminhonete aqui é nível Top Gun esse é o local onde o filho chora e a mãe não vê é nesta sala que o pica-pau quebra o bico aqui tem que ser duro osso da queda aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê e aqui o caboclo tem que ser osso duro de ruer estamos falando da sala de justiça e enquanto isso na sala de justiça muito bem guerreiros vamos começar agora desmontar essa ponta de eixo olha a folga lá ó e tá rostinho sabe a gente usa essa ferramenta aqui em com em e em companhia com a a prensa certo muito bem e aqui a sala de justiça é assim eles é de esbulhar a dona assim mesmo as pessoas me perguntam assim o menino chinês aqui olha o olhar do menino chinês tem que ter não adianta então portanto aqui é autenticidade aqui é autenticidade esse canal é autêntica você chega aqui você encontra a gente do jeito que a gente é show de bola menino chinês manda bem para caramba na área de transmissão ele tá agarrado na orelha aí certo no comando do ataque aqui que ele já tem vídeo tutorial fazendo este serviço aqui no canal este vídeo aqui ó é um tutorial trocando esse isolamento da ponta de eixo portanto os detalhes se quiser ver desse serviço vai neste outro vídeo aí beleza aqui na caminhonete a gente tá e a gente tá fazendo desmontagem aqui e tava com o milionário tava aqui comigo que não tá discutindo como é que essa sujeira entrou pela frente aqui não foi certo que aqui ó não tem nenhuma marca de teve rompimento aqui na vendação portanto só sobrou o retentor do pulpo daquela marca que começa com a entendeu guerreiros aquela marca marca começa com a e termina com a e tem uma coisa a ver com o noé pois então impressionante né vamos procurar sabó agora se eu achar ali já vou mandar separar uns 10 sabó já para entregar e deixa aí causar nessas revisões e das garbosa que a gente tá mexendo aí beleza guerreiros então é isso aí olha aí Toyota Hilux revisão de rolamento das quatro rodas nota 10 serviço né e eles vão falar a verdade né essa tal de modelo garboso é diferenciado eu sei que é um pouco redundante repetitivo fala da durabilidade dela mas olha isso aqui gente o rolamento tava quebrado olha aqui quebrado quebrado ele tem que sair geralmente sai assim ó inteiro assim certo esse aqui ó olha aí ó só e olha aí o rolamento tava quebrado rolamento traseiro quebrado impressionante impressionante vai pode hein como é que pode fazer uma câmera que aguenta pavos desse jeito hein enquanto esses esses desaforos né aí guerreiros o que que é a tecnologia hoje que algumas pessoas fecham a cara quando fala tecnologia se ela tivesse ABS o rolamento quebrado assim com certeza não funcionaria não funcionaria o ABS poder dar problema no em sinal de de roda pela velocidade do câmbio automático e coisas do tipo então para uso o off-road é modelo garboso é modelo garboso não tem jeito é modelo garboso ou a bandeirantes só mais uma bandeirantes sendo reformada tá começando agora tem uma lá pelo chassi lá e outro começando hoje aí beleza revisão brutal aqui olha aqui também impressionante também impressionante né vamos falar a verdade impressionante isso olha aí e aí está ele apresentador mig e seu boné vermelho da águia e gostaram muito bem guerreiros e tá aqui a caminhonete modelo garboso certo show 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 você mostrar pra vocês aqui a frente, ó. Aqui, guerreiros. O cubo aqui foi aberto de manhã. Vamos tirar essa manga de eixo pra lubrificar. O lado de lá já tá desmontado todo o conjunto. Ó. Semi-eixo removido. Manga de eixo tudo removido, tá vendo? E aqui na parte de trás já tem um lado montado. Aqui trocou tudo, guerreiro. Retentor, guarda-pó, semi-eixo, pista, semi-eixo não. Pista da ponta de eixo, tudo. Vem um kit, a gente colocou tudo aqui atrás novo, protocolo águia, pintou de preto aí, tá vendo? Tudo pronto desse lado aqui. O lado de lá foi pedido, chega amanhã. Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês essa manga de eixo, tá ali na bancada ali. E aqui na, nessa na bancada, tá aquela manga de eixo do lado de lá, ó. E aqui ele mesmo, o filho de Dona Solete. Olha a concentração, olha a elegância dos movimentos. Ó, guerreiro, protocolo águia, bucha de bronze nova, graxa azul, aqui atrás. Também, ó. A bucha de bronze nova, graxa azul, manga de eixo lavada, cubo lavado. Vamos montar tudo com graxa azul, certo? Com esses rolamentos e os retentores aqui. Beleza? Então é isso aí, guerreiros. Revisão dos rolamentos das quatro rodas. Muito bem, guerreiros. Olha aí. A gente tá com seu celular também. Olha quem tá vindo aqui. Ele mesmo. Esse lado também está montado, certo? O kit, os rolamentos aqui, ó. Montou. Trocamos essas buchas aqui que estavam estouradas, ó. Guerreiros. Bucha do amortecedor. Nesse lado aqui, ó o Bic chegando aí. Pera aí, vamos lá. Olha aqui. Manga de eixo montando a manga de eixo. Graxa azul. limpou tudo, lavou, montando aqui, ó. Coifas. O guerreiro. O óleo. Pera um momento. Óleo diferencial. Trocando. Esse lado aqui também. Olha aí, graxa azul. Vamos lá. E aqui, guerreiros, olha aí. Chegando o óleo pra ela, ó. Se apresenta o 90, que a banda chegaria a bomba pra colocar, ó. E aqui, guerreiros, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essas peças aqui que são trocadas na ponta de eixo. A pista, os rolamentos, os dois, guarda-pó. Então, você tem uma ideia? A gente conseguiu. Aqui, olha que interessante. A gente conseguiu um kit original. Olha isso. Olha aí. Retentor, guarda-pó, a pista, rolamento e o óleo, da ponta de eixo. Dá uma olhada. E a junta da ponta de eixo. Olha aí. Tá vendo, guerreiros? Então, aqui, ó. Esse kitzinho aqui, ó. Esse kit original, assim, esse kit, primeira linha, vamos dizer, né? Primeira linha que é colocado aqui. Foi colocado um em cada lado aqui na ponta de eixo traseiro aqui, guerreiros. Na ponta de eixo traseiro foi colocado um kit daquilo, um em cada lado. Nós vamos trabalhar aquele kit ali agora. Sangue espanhol no motor, 75W90, é, não. 15W40, né? O óleo do motor e ali um 75W90, não, esse aqui é do diferencial, LSD, GL5. Vai pros diferenciais. Beleza, guerreiros? Fala aí. Ó, eu vou mostrar pra vocês, assim, guerreiros, eu não sei se vocês perceberam, guerreiros, mas vai ter um churrasco aqui na oficina. E daí, olha aqui o que aconteceu na minha mão. E daí, tava aqui, sujeira. E daí, vai ter um churrasco na oficina. E daí tem que ter, daí tem que ter uma churrasqueira. E essa é a nossa churrasqueira, ó, guerreiros. Olha aqui, guerreiros, olha. Olha aqui, Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, o cabo pra avançar as carnes. Daí, Láudia, vendo? Aqui, ó. Olha aqui. Ah, tá esse aqui? Sim, eu vou só pra gravar o vídeo, né? É isso. Láudia, muito obrigado. Participação especial da iceberg. Olha aí. Olha o para-choque dela, que eu mandei cromar o dianteiro. Mandei cromar o dianteiro, guerreiros. Ficou bom? Olha só. E o traseiro, todo original. Na verdade, os dois são originais, né? Um é novo, o outro é uma de cromar. Ficou bom, né? Na dianteira, melhor opção, guerreiros. Eu comprei um com promessa de ser padrão original e não era. Aí eu falei, não, não serve. É isso aí, ó. Muito bem, muito bem. Olha aí, guerreiros. Graxa azul. Defetor novo. Retentor da manga de eixo novo. Buxa de bronze nova com graxa azul. Tá vendo? Semi-eixo novo. Trocou tudo. Trocou óleo de câmbio da caminhonete, trocou óleo de câmbio diferencial, óleo de câmbio estava queimado. Mas o menino cheio está tão rápido que ele já trocou. E aqui na traseira vocês já viram, assiste aquele vídeo lá que eu apontei no card para vocês verem mais detalhes dessa de troca de ponta de eixo assim, beleza? E aqui esse lado está pronto, ó. Já está montado. Serviço Top Gun. Olha aí. Trocado aqui, ó. Essa caminhonete vai ficar até macia a rodagem dela, né? Vai ficar até macia o rodado dela. Vocês vão ver. O que a gente vai falar e vai ficar macio. Beleza, né? E ele mesmo. Agora que eu vi que é ele mesmo. O filho de dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Eu falei no vídeo de sábado que a gente trocou um motor de um Voyage 1.0. Olha o carro aqui, ó. É este carro, ó. Ó, o motor novinho, original. Volkswagen. Veio na caixa, lacrado. Como eu comentei no vídeo de sábado, esse motor aqui já tinha dado problema de cabeçote. Foi feito uma vez há uns três anos atrás. Aí começou a dar muito problema de vazamento e pressão. Fizemos um lançamento para trocar o cabeçote. Certo? E permaneceu a parte de baixo do motor. Aí um cabeçote novo desse, mais retífica, mais peça, mais mão de obra, mais vários fatores. Ficou na faixa de sete mil reais do orçamento. Eu liguei na Volkswagen e o motor completo por três mil e trezentos. Falei para o cliente, vamos trocar esse motor? A relação custo-benefício é muito mais interessante. Portanto, que eles, olha aí, motor novo no lugar. Certo? O motor dele está lá na bancada do motorzinho velho dele. Olha aí. Então, EA111.0, Voyage 2011. Olha o motor dele aqui, o motor que a gente tirou. Aí esse motor está com vazamento, esse motor está com folga no pistão, ia trocar só o cabeçote. Certo? Eu falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse motor e vamos resolver o seu problema e o meu. Então, Guerrilos, é isso aí, ó. Voyage. Aí veio hoje só dar aquela olhada ali no nível da água tudo e está pronto. Melhor, né? Então, olha que interessante. Veja a preço do motor completo. Aí, ó. Por Cedric parar de falar que tem vídeo de Mitsubishi e aparece Hilux? Não sei. Vamos fazer o contrário, então? Vídeo de Hilux vai aparecer uma Mitsubishi. Aí, Guerrilos, Pajero Full, uma das melhores SUVs que existe no mundo, uma lenda, vai fazer a revisão Lite, troca de óleo e filtros e mais troca da pastilha traseira, né? Dessas SUVs que eu me lembro aqui, a Alain de Cruze de Prado que tem pastilha traseira e a Pajero Full, né? E a Pajero Sport. Na parte de freio a Mitsubishi caprichou aqui, hein, Guerrilos? Na parte de freio a Mitsubishi caprichou. Freio disso na traseira é vida. Essa camionete aqui você já acompanha ela no canal, tem a visão pós-venda dela, pós-compra, aliás, tem descarbonização, troca de óleo e câmbio e olha como que ela já foi para a guerra já, Guerrilos. Olha só, lembra que ela limpinha quando chegou aqui? Olha lá, os testes já tem em cima. Beleza? É só isso, Guerrilos. A quilometragem dela, Netão, a quilometragem, Netão. A quilometragem está hoje, essa camionete está hoje com 198 mil e ela é 2015. Camionete com 198 mil KM. Show de bola? E aqui está ele mesmo, o filho de Dona Salete montando a Raio Luquim, Guerrilos. Agora está montando aí o retentor do diferencial dianteiro que ele trocou. Ah, a flange mandou nova ou recuperada? Ó, recuperou a flange, Guerrilos, aí, ó. Retentornou o flange, trocou óleo do câmbio, certo? Óleo de câmbio, trocou, óleo da caixa de transferência, a parte de baixo de óleo foi feita todas. Netão, que óleo que vai no câmbio, Netão? O que tem é nesse, o que tem no nosso canal aí, é vídeo mostrando o óleo do câmbio dessa Raio Luquim aí, beleza? Mas olha esse card da tela aí, onde eu estou abastecendo a garbosa e aí eu falo certinho os olhos aí. Partilha ainda nova não, né? dessa revisão de rolamento das quatro rodas dessa modelo garboso aqui e está ali a Pajero Full por Cedric Soares não ficar reclamando mais, beleza? Ou ele ainda vai reclamar? Vai reclamar ainda, Cedric? Não sei. Vídeo! Olha isso, guerreiros, modelo garboso. Olha o caminhonete bonita, né gente? Fala a verdade. E quando tem esses pneus tala larga assim que nem essa aí, fica muito style, não é mesmo? Ficou invocada faltando essa motora do Pavarol aqui, eu falei pra você, ficou legal pra caramba. É, tá bom. Serviço pronto. Os rolamentos trocados as quatro rodas. Serviço brutal, mesmo, guerreiros. Brutal, brutal. O cardanzinho foi feito, trocou logo o espiga dele, trocou logo o espiga do cardan, que tá precisando. Recuperou a frange, mexeu na sua manga de enche, trocou esse CMS desse lado aqui, serviço top gun. essa aqui você tá vendo que é do trecho, guerreiros? Como eu falei, aqui esse nóp, gente, aqui é assim, ó, aqui é assim, entendeu? não tem como, ah, tem que mandar lavar, gente, não dá tempo, vocês viram como é que lavadora é complicada aqui, esse nóp, não vou fazer que nem eu vi o vídeo dessas oficinas da cidade, e o cara falando assim, ah, eu consigo trabalhar num carro com poeira. Eu olhei aqui, fiquei quieto, já pensou que o cara tava num carro desse aqui, não trabalha, né? Ele falou assim, eu não trabalho com carro com poeira. E achou que é bonito ser feio. Como eu já olhei pra vocês, nós estamos, antes de tudo, nós estamos fortes, guerreiros. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar essa melodia, vamos escutar essa melodia, aqui por baixo. Então vai lá, vai lá, ministro Ney. Vai! Vai! Beleza, batiriga! Desta maneira a gente encerra mais um vídeo do PDA, o seu canal de Cabanetes Classe A, se o seu canal preferido. Deixa eu dar o like no vídeo, vou ler um garboso para você de like, né? Vou ler um garboso para você de like, gente. Vocês pedem tanto quanto tem aí. E aí, na ponta de eixo, mais detalhes naquele card que eu apontei para vocês. Eu acho que tem dois serviços. Tem um numa caminhonete dessa azul e tem esse outro serviço aqui, ó. De uma Hilux 2005 e de antes. Também fazendo esse mesmo serviço. Beleza? Então, nesses cards aí você tem detalhes da troca desses rolamentos aí. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Antes de encerrar, acho que não tinha falado a quilometragem dela, né? Então, olha aí. 438 mil. 438 mil. Fora quando andou com o Velocínio quebrado. Já passou de 500 mil já. Beleza? 438 mil marcando autômetros. Às vezes зália. Provaço. Para depois. Pra depois.